A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Marcos, capítulo 14, pelo menos os que trouxeram Bíblia. E eu achei muito interessante este texto e tive a sensação de que nunca tinha lido, ou pelo menos sobressaiu ao meu coração uma expressão muito interessante que eu vou ler também para vós. Versículo 66 diz E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora o alpêndere e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também, Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar Não conhecem-se, homem, de quem falais. E o galo cantou a segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. No versículo 66, este pormenor, pelo menos, a mim encantou-me. Eu não tenho muito jeito para tirar o texto do contexto Pelo menos, inventar aquilo que a Bíblia não diz Mas é muito interessante porque começa a dizer isto Tanto Pedro, em baixo E eu lembrei-me tantas vezes na nossa vida, nós estamos em baixo Mas não tem a ver com esse pormenor de estar em baixo Tem a ver com o pormenor que o átrio onde os acontecimentos estavam a acontecer Era em baixo, não era num lugar alto Mas o pormenor em baixo tem a ver com aquilo que eu gostava de compartilhar Porque nós notamos aqui que Pedro tem uma situação Que não é muito favorável ao seu caráter E principalmente aos leitores da Bíblia Aqueles que leem, regra geral, leem e ficam sempre Não é sempre, em algumas vezes com o pé atrás Espera, olha, olha o que este fez Parece que temos uma tendência mais para analisar aquilo que aconteceu aos outros Do que propriamente olharmos na situação ou na história dele A nossa própria vida E o que eu gostava era que nós pudéssemos perceber Que as coisas que acontecem aos outros Nós não estamos imunes que nos aconteçam a nós Conforme aquilo que nós ouvimos do irmão Luís Domingos A situação que ocorreu com a sua esposa não é caso único Mas a nós é uma bênção grande porque estivemos cá Vimos acontecer e estamos diante do milagre Isso é importante para nós Sabemos de outros casos com sucesso Outros com não tão bom sucesso Mas estão longe Este está diante dos nossos olhos E devemos ser gratos a Deus Mas um dos pormenores que nós aqui encontramos É que nós analisamos a ponta do iceberg Mas esquecemos que o que está por detrás de tudo aquilo Que levou Pedro a ter uma atitude destas Que nós achamos que não é Não é favorável Não abona muito o caráter de Pedro Mas é importante que nós entendamos A situação é só o que vemos Mas o que é que levou Pedro a fazer uma coisa destas? Por isso é que o pormenor Pedro estando em baixo Porque estava mesmo Não só estava em baixo no átrio Mas como o estado anímico dele Não estava bem A situação Isto é só aquilo que vemos Mas o que o levou Até chegar à situação de negar Jesus É que é importante trabalhar E tratar Porque eu não acredito Que algum de nós que esteja aqui Não tenha alguma vez usado de mentira Para fugir a alguma situação mais complicada Quem é que nunca enganou E nunca foi enganado? Pronto, há um Louvado seja Deus Todos nós Nós sabemos o que é isto Agora Trair Jesus não está bem na nossa cogitação Eu não estou a pensar negá-lo Não faz sentido Aliás, eu gosto dele Eu amo-o bastante E não faz sentido que esteja disposto a negá-lo Mas o que aconteceu Começa tudo quando se dá a ceia Quando Jesus vai tomar a ceia com os discípulos No fim ele diz Eu quis muito tomar esta ceia convosco Só que há um pormenor Um de vocês vai-me trair E uns para os outros Começaram a indagar-se qual deles seria Os evangelhos Cada um tem uma perspectiva Diferente do acontecimento Mas um deles diz Que entre eles Ou se Jesus estivesse aqui nesta manhã Aliás, ele está Mas se ele estivesse aqui nesta manhã E dissesse Um de vocês Vai-me trair Nós começávamos a olhar Para uns, para os outros Para dizer Qual de nós é o traidor Eu não sou Cada um de nós ia procurar escapar Na minha concepção Não vou ser eu Então se calhar é este que está aqui Ou não Deve ser ali aquele Pois é, o Tony Já estão mais tranquilos E eles sabiam que era Judas Só que a Bíblia diz Que entre eles Gerou-se uma contenda tal Não estou a inventar Está na Bíblia Eu quero é que vocês depois vão analisar Entre eles gerou-se uma contenda tal Para saber qual deles era o maior Eu não vou ser E então Jesus diz Os homens no mundo agem desta maneira Têm um preceito e uma norma Que é Eu sou o maior Porque eu faço Eu aconteço Eu mando Eu dirijo E os outros são todos subordinados Mas Jesus diz Não, mas entre vocês Não tem que necessariamente ser assim Quem é maior? Aquele que serve à mesa Eu sou aquele que come à mesa E Jesus diz Eu sou como aquele que come Não Ele diz Eu sou como aquele que serve E depois de ter dito isto Diz-se a Pedro Satanás pediu-me para vos Sir andar E eu ruguei por ti Pedro Para que a tua fé Não desfaleça Não desfaleça E tu Quando te converteres Quando houver arrependimento e mudança Confirma os teus irmãos Desculpa Senhor Há aí qualquer coisa que me passou Permita que te interrompa Tu disseste o quê? Pedro Eu ruguei por ti Para que a tua fé não desfaleça Não, não Desculpa Senhor Por favor Permite-me que eu Abra aqui uma Uma conversa entre nós Já que os outros estão aqui E nós estamos em família Eu vou dizer Senhor Eu nunca Te vou negar Foi aquilo que nós ouvimos Nesta manhã Um dos tais problemas Que pode ser um impedimento Para a gratidão do nosso coração Mas que eu ainda não vou revelar Só queria falar do tema no fim Eu não te vou negar Ainda que todos estes o façam Tu comigo Não vais contar com isso Eu estou disposto A dar a minha vida por ti Estou disposto a ir à morte por ti Pedro Eu ouvi-te Mas agora tu vais-me escutar Não vai cantar o galo Sem que tu me tenhas negado três vezes E como nós somos um bocado propensos A profecia Aquilo que Jesus diz É uma palavra profética E às vezes nós olhamos a profecia De uma maneira E ela tem duas maneiras De ser olhada Uma delas é Quando a Bíblia fala Sobre um assunto Significa que Duas coisas podem acontecer Ou Deus vê Como os homens vão agir E regista Para que se saiba Mas Deus não tem nada a ver com isso Senão a revelação De um acontecimento Que é conjeturado E realizado por um homem Eu explico Depois isto em pormenor Mais simples Mas vamos lá E outro é Deus decide fazer assim E não tem qualquer intervenção humana Agora eu explico Primeiro ponto Quando Deus diz Que aquele que comia pão Comigo à mesa Diz os salmos Levantará contra Levantará contra Me o calcanhar Significa que Judas O ia trair Mas Deus não tem nada a ver com isso Não foi Deus que pôs No coração de Judas Que o traísse Ele viu Judas a trair E ficou registrado Outra coisa É quando Deus diz Eu vou fazer assim E nós olhamos o livro de Apocalipse E estamos à espera Que muitas das coisas Que ali estão Venham a ser comprometidas Jesus disse Pedro Antes que o galo cante Tu negaste-me três vezes Mas Pedro disse Senhor Eu estou disposto A ir contigo Sabe o que é que aconteceu A partir disto? Pedro não negou logo Jesus foi com os seus discípulos Depois de ter tomado a ceia Cantaram um hino Que é coisa que a mim Não sei qual é o hino Não faço a mínima ideia O irmão disse Que nós devemos salmodear E cantar ao Senhor Com hinos e com graça No nosso coração Não sei qual foi o hino Não sei como é que Alguém sabendo que A sua vida está por um fio Jesus sabia que O tempo estava a acabar Agora Ele ia ser entregue Nas mãos dos pecadores Ia ser morto Depois da ceia Canta o hino E resolve uma contenda Entre eles Qual deles é o maior? Mas o que Pedro fez Os outros fizeram também Nós estamos dispostos A ir contigo e à morte E não te vamos negar Logo a seguir Jesus chamou Pedro Tiago e João Depois de deixar o grupo maior Levou este e disse A minha alma Está angustiada Até à morte Por favor Orem E vigiem Comigo Passado um bocado O versículo 37 Do capítulo 14 De Marcos Jesus diz assim E chegando Achou-os dormindo E disse A Pedro Pedro O tal que disse Senhor Eu estou disposto A ir contigo Jesus disse A Pedro Simão Dormes Então onde é que está Aquele homem Eusado Que abriu o peito Às balas E disse Estou aqui Podem atirar Onde é que está O homem Que tinha dito Senhor Eu estou disposto A ir contigo Eu não te vou trair Eu Da minha boca Não Senhor Tu não me conheces Ainda não sabes De que sempre Eu sou feito A mim Ninguém me vira Eu tenho Bico amarelo Só que ele conhece Meu querido amigo Meu querido irmão Nós estamos aqui E nós acreditamos Num texto Que a Bíblia diz Temos por certo Isto mesmo Que aquele que em nós Começou a boa obra A aperfeiçoará Mas o aperfeiçoar É termos noção De que Deus tem Uma forma de trabalhar Conosco Em que temos Que estar atentos Ele não nos sacode Às vezes fala Suavemente Ao nosso coração E quem sabe Nesta manhã Deus já falou Continua a falar Porque ele quer tirar Coisas da nossa vida Que nós nem sabemos Que as temos Pedro tinha um problema E agora Que devia estar Vigiando Com o seu mestre Que disse A minha alma Está Angustiada E há morte E Pedro dorme Não podes vigiar Uma hora Mas ele estava Disposto a ir Conta comigo Senhor É preciso isto Para fazer Ah, nesse trabalho Não posso Um bocadinho Mais adiante Quando a multidão Vem Com espadas E varapaus E com luzes De tocha Provavelmente Que não havia luz elétrica Na altura Veio uma multidão Judas Vinha com eles E ele tinha dado Um sinal Aquela A quem eu beijar É esse Porque depois Como aquilo é muito escuro Não se vê bem Mas Judas conheceu Por o cheiro Porque partilharam Durante três anos A vida Viveram emoções Fantásticas E Judas Conheceu Aquela A quem eu beijar É esse Prendeio A tu e os outros Não o conheciam Porque ele pregava No tempo Os outros Não o conheciam Porque conheciam A sua mensagem No seu coração Já estava A vontade enorme De darem cabo dele De o tirarem Da terra dos viventes Conheciam-no também Mas como era noite Vieram E acabaram Por o prender E a Bíblia diz Lançaram mão E prenderam No versículo 47 Diz E um dos que ali Estavam Presentes Puxando da espada Feriu o servo Do sumo sacerdote E cortou-lhe Uma orelha Está aqui alguém? Eu sei que não foram vocês Fiquem tranquilos Isto não tem a ver Conosco Isto é o que está A acontecer Com alguém Eu posso Fazer-vos Uma pergunta Será que foi Pedro Que fez isto? Foi? Não Não Então Pedro Tinha dito Senhor Eu estou disposto A ir contigo Custo custar Eu pago preço E Jesus disse Não canta o galo Sem que me tenhas Negado três vezes Mas isso é E o que vem antes? Porque é que tudo começou? O que é que se começou A manifestar? O que é que no coração De Pedro havia Quando pegou Numa espada Para Defender Jesus E cortar a orelha? Vieram ter entrega As mãos E dizer Sou eu Jesus Não é este Que vocês levam Sou eu Levai-me a mim Mas não Mais adiante No versículo 54 Diz E Pedro O seguiu De longe Espera Não sei se estamos A falar no mesmo homem Pedro Pedro normalmente Era um ator Estava sempre No palco A boca da cena Agora aqui Está longe Espera Ele vai ali É melhor que as pessoas Não me vejam Eu vou aqui Assim mais Para o escondido Como havia José da Arimateia E Nicodemos E alguns dos príncipes Dos judeus Que gostavam muito Jesus Mas Não convém Que ninguém saiba Isto é um assunto Entre nós Eu também sou discípulo De Jesus Mas não digam A ninguém Está bem Isto ficou entre nós E Pedro Seguiu de longe Porque não queria Ser contado Com aquilo Onde é que Estavam os outros Alguém sabe Já tinham fugido Mas Pedro Ainda estava lá Porque ele tinha dito Eu vou contigo Até à morte No versículo Mais adiante Naquele que nós já lemos Pedro Estando em baixo Agora aqui Já faz algum sentido Quando eu voltei a ler Esta manhã A palavra Eu fiquei Empolgado Com isto E diz que Houve uma mulher Que o viu Mas antes da mulher O ver Diz que Pedro Se estava aquentando Significa Que estava frio E o pessoal Estava ali Numa roda Quando se faz uma fogueira Os outros ficam À roda da fogueira E Pedro Não se deve ter lembrado Do salmo Um versículo Um bem-aventurado Varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Porque A notícia Do momento era Prenderam aquele Acabou-se Ainda bem Já estávamos Fartos De ouvir As suas palavras Laminadas Que nos cortavam O coração Deixavam tudo exposto Até ele não foi dizer Publicamente Aquilo que eu fiz Não Isso não era referente A ti Era referente A mim Discutiam entre eles Porque as palavras Jesus Feriam Mas traziam Bálsamo Para os Sarar A Bíblia diz Que uma mulher Diz Tu também Estavas com ele Não o conheço Não sei o que dizes Depois 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 Novamente A mesma mulher Ele voltou A negar Na terceira vez Diz que começou A imprecar E a jurar Mateus Diz que ele Preguejou E imprecar Significa Se eu estou A dizer Uma mentira Que me cortem A cabeça Faz-me lembrar Um filme português Antigo Em que alguém Está debaixo De uma janela E diz Ah se eu estou E aquilo cai-lhe em cima Se há Alguma coisa Que eu esteja a dizer E que não seja verdade Que me aconteça E Pedro Acabou Por negar E o galo Cantou E esta É a parte Onde eu quero chegar E Pedro Lembrou-se Da palavra Que Jesus lhe tinha Tinha dito Se Pedro Tivesse tido A coragem De ouvir Na altura Em que Jesus disse Não tinha Acontecido isto Está com alguém Se Pedro Tivesse tido A coragem De perceber Aquilo que Jesus Estava a dizer Dizia Mestre Tu conheces Que eu tenho Um problema Que se não for Tratado agora Ele pode Complicar-se E complicou-se Adormeceu Cortou a orelha Do céu Começou a seguir Jesus de longe Foi-se a cantar Com os ímpios Começou a impercar E a jurar Não sou Não conheço Não sei quem é Não faço a mínima ideia Mas depois que o galo Mas depois que o galo cantou Jesus disse isto Quem sabe Jesus nesta manhã E em algumas vezes Em que tu tens ouvido A palavra Ele desperta O teu coração Para que tu ouças Para que tu percebas Que há alguma coisa Na tua vida Que precisa de ser mudada Quer nos que não conhecem Jesus Quer naqueles que já o conhecem E que têm defeitos Na alma No coração No caráter Na personalidade Que precisa de ser mudado Pedro tinha um problema Chamado orgulho Não quis admitir Achou que não era Para se expor publicamente Falavas nisso Em particular Comigo Jesus Não em público Os outros Não precisavam de saber Porque quando é público Os outros A coisa que temos É defender E a Bíblia diz Quando ele se lembrou Da palavra Saiu E foi chorar E nesta manhã Jesus está aqui Ele sabe E conhece o teu caráter Às vezes As coisas que se vê Não é resultado Senão do mal Que está dentro Do coração Falando mentiu Falando roubou Falando fez isto Falando fez aquilo O que é que o levou A agir assim? Onde é que ele não foi Tratado E trabalhado Para que reaja Desta maneira? Estamos cá Percebemos isto Aquele que em nós Começou a boa obra Quero aperfeiçoar Pedro nunca mais Negou O problema Foi resolvido Porque ele se lembrou Da palavra Jesus disse Isto Eu estou aqui E eu acredito Que ele encontrou O lugar Para arrependimento Deixou No dia De Pentecostes Vemos ali O novo Pedro Quando os homens Disseram Estes estão embriagados Estão cheios De mosto Não Ainda são nove Da manhã Pedro levantou-se Juntamente com os onze E disse Varões Irmãos Nós não estamos Embriagados Como vocês pensam Isto é o que está Perdido No profeta Joel Em que nos últimos dias Deus derramaria Do seu Espírito Sobre toda a carne E pregou Uma mensagem Que no final Eles disseram Que faremos Varões Irmãos Cada um de vós Seja Se arrependa Seja batizado E recebereis Este mesmo dom No capítulo 3 Pedro e João Vão ao templo Para orar Há um homem Cocho ali à porta Pedindo-lhes mola Pedro e João Olham para ele E dizem Nós não temos Nem prata Nem ouro Mas o que temos Damos Em nome de Jesus Levanta-te e anda E ajudando o homem Levantou-se E entrou no templo No templo Pedro levantou-se E disse Não, vocês não corram Para nós Aquilo que aconteceu É por causa de Jesus Foram levados Ao sinédrio E não se calaram E eles descobriram Que Pedro e João Eram homens indoutos Mas que tinham Estado com Jesus Se tu permitires Que Deus Nesta manhã Trate com o problema Que tu tens Podes ter uma vitória Como nunca tiveste Se tu deres oportunidade Para que Deus faça A obra Deus vai fazer E eu tenho dito Deus faz milagres Mas para que o milagre aconteça Tu tens que pôr lá a tua vida Queres-te ver livre Desse problema Que tu tens Dessa dificuldade Que te persegue E que não consegues Fugindo de ti Não vale a pena Porque não vais conseguir nunca Mas Deus pode resolver Não é difícil Para ele Eu amo Pedro Um dia eu vou vê-lo no céu Não tenho mau conceito Nem má opinião Acerca dele Nem dos outros Que fugiram Porque a situação Era melindrosa Eles tinham tanta vontade De espremer Jesus De fazer mal Que faziam aos outros Também Agora se há problema De orgulho Na tua vida Ou outro tipo Qualquer de problema Jesus está aqui Para te ajudar